Após ver sua procura da vida toda chegar ao fim em Amor de Mãe, Lourdes vai confrontar Thelma e se dará muito mal. Desmascarada, a vilã mostrará que tem sangue frio até pra trabalhar com cadáveres. A vilã vai sumir com Lourdes do Mapa na penúltima semana da trama, que fica no ar até nove de abril. Veja agora com o Notícias da TV como a babá será dada como morta e terá até enterro. Aproveite pra curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal pra saber tudo o que vai rolar na fase final da novela das nove. Toda essa história vai ter início através de Bettina, que vai entregar um antigo computador do Hospital do Passeio pra Raul, que estará bancando a reforma do local. Dessa forma, Vitória vai conseguir a lista com os nomes que Lourdes tanto procurou. Ela vai vasculhar a máquina até se deparar com um documento que mudará a vida da babá. Tem uma lista com as entradas de todos os pacientes do Hospital do Passeio em 1993. Tá tudo aqui! Vai ver a personagem de Thaís Araújo. Sem perder tempo, ela vai fazer uma cópia da lista e irá até a casa de Lourdes pra entregar o documento. A protagonista da trama vai passar a noite consultando nome por nome da lista, até que encontrará o registro de Danilo e entenderá tudo. Agoniada, ela vai ligar pra Thelma, que não atenderá. Lourdes, então, decidirá ir até a casa da amiga. Assim que a comerciante abrir a porta, ela soltará. Após enfrentar a personagem de Adriana Esteves, a doméstica será sequestrada e ficará cara a cara com a morte. A protagonista vai desaparecer do mapa durante dois meses. Após uma passagem de tempo, a personagem vai ser herdada como morta. Antes de a polícia estourar o cativeiro em que a babá vai estar, ela será tirada do local. Porém, um exame de DNA de um rastro de sangue deixado no casebre vai comprovar que era a mãe de Domênico quem estava presa ali. As buscas serão cessadas e os filhos da dona de casa farão até um velório. Tudo isso vai acontecer porque Thelma arrumará um corpo, no qual ela jogará ácido pra ficar desfigurado e parecer que é Lourdes. Inconformados com a suposta morte da mãe, os herdeiros dela farão de tudo pra encontrar o culpado pelo assassinato. Sandro vai bancar o detetive e não desistirá de descobrir quem é o culpado. Ele vai conseguir chegar a dois dos envolvidos no sequestro, Veig e Belisario, e jurará vingança. Já Camila vai desconfiar de Thelma. Ela vai estranhar o comportamento da sogra em diferentes situações, inclusive no funeral, em homenagem à sua mãe de criação. A professora, que terá ficado paraplégica após ser atropelada em um plano da comerciante para matá-la, vai começar a dar sinais de que vai se recuperar em suas sessões de fisioterapia. Em seguida, ela vai reconhecer Veiga como o homem que a atropelou e fugiu. Thelma vai se desesperar e o ajudará a fugir. A vilã maior da trama ficará encurralada quando Álvaro descobrir que ela está por trás da suposta morte da babá e a chantageará. Além disso, Erika vai sentir o cheiro da mãe na roupa de Thelma e confrontará a amiga da onça. Mesmo ouvindo as desculpas, a ex-maquiadora vai investigá-la e ficará cada vez mais perto de descobrir o que aconteceu com Lourdes. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo que vai acontecer na reta final de Amor de Mãe. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!